Se a mesa quiserem descer junto às cadeiras para ficar um pouco mais fácil, o programa Zubem, eles pedem, e a nossa diretora do Pernambiental, Sônia, por gentileza. A Sônia fez uma ponderação inicial muito importante em razão da tecnicidade do conteúdo da lei de ocupação, parcelamento e uso do solo, mas isso não impede, por óbvio, a participação da população, daqueles interessados, daqueles que tenham ou não conhecimento técnico. Eu ressalto a observância que foi feita em razão da participação do CMDU. O CMDU, pela lei orgânica do município, teria participação apenas no parecer a ser encaminhado à Câmara num prazo de 30 dias após o envio por parte do Executivo até a Câmara. Mas houve por bem, que já foi feito desde o plano diretor, houve por bem o secretário puxar o CMDU para dentro dos trabalhos técnicos, então o CMDU, através das comissões, como o Denis Pérez bem apontou, vem trabalhando em conjunto com a secretaria, dando muitas sugestões. As câmaras técnicas do CMDU são formadas entre pessoas com um alto gabarito, tecnicidade muito importante para contribuir com a secretaria. Então, o que nós fizemos hoje em quebra de protocolo, foi apenas uma coisa óbvia de puxar a parcela da população representada pelo CMDU para dentro do processo legislativo aqui inicial. O processo legislativo inicial, que a gente monta em uma medida de lei, não deixa de ser, entre aspas, um trabalho que será ratificado depois lá na Câmara, aí sim, pelo efetivo legislativo. Mas toda a confecção de um trabalho que envolve um projeto preliminar de lei, acho que já dá para dizer que é assim, parte inicial do processo legislativo, e depois o projeto vai encaminhado efetivamente para o seu mandamento. Então, nós fizemos algumas alterações em razão da apresentação do sábado anterior, porque percebemos que alguns conteúdos houve uma demônio um pouco maior, principalmente questões de cintura de segurança, os fechamentos, aprovou os conceitos e as discologias, divertemos um pouco a ordem da apresentação para tornar ela um pouco mais agradável a todos e deixar um pouco mais viável a percepção e a compreensão. Então, por favor, vamos dar início à nossa apresentação. A fase preliminar de estudos para a elaboração da lei de parcelamento, ocupação e uso do sólido se deu em 2014, a partir de maio de 2014, com a contratação da FUPAM para a realização do diagnóstico do município e a confecção de propostas que norteariam o desenvolvimento em consonância com o plano diretor estratégico, que naquela época, em 2014, se encontrava em fase de elaboração. Foram realizadas oficinas, seminários, grupos de trabalho, a enquete digital e a formação de comissão para acompanhar os atos relativos à revisão da lei de parcelamento e ocupação e uso do sólido. Em 2016, foi finalizada a proposta da FUPAM. Teve início, então, no primeiro momento, a elaboração do plano diretor. Após a finalização, em dezembro de 2017, iniciou-se aí, com toda a dedicação por parte da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a tratar agora da lei de parcelamento e ocupação e uso. Então, dentro das propostas que foram trazidas pela FUPAM e incorporadas na nossa legislação, haverá as tipologias aqui dentro da nossa cidade, a habitação unifamiliar, que são as casas, a habitação multifamiliar horizontal, a habitação multifamiliar vertical, indústrias, a caracterização de uso misto, institucional, comércio de serviços. Então, esses serão todos aqueles que poderão ser aí desenvolvidos no nosso município. Por favor, Rodrigo. Obrigado. Na fase preliminar, foi feita uma proposta de zoneamento pela FUPAM. Essa proposta de zoneamento foi a base do zoneamento trabalhado por toda a equipe da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. E com essa proposta inicial, depois acabou se transformando nas zonas de centralidades 4, 2, as zonas mistas, 1, 2, e as suas zonas respectivas de atividades econômicas. E aí, depois dessa proposta inicial, nós vamos encontrar aquela proposta final, que é a que encontra-se no aplicativo, desenvolvido lá no site da Prefeitura. E depois o Rogério pode me explicar aí, se alguém tiver alguma coisa. O plano diretor estratégico, que acabou se convertendo na lei complementar 189, de 8 de janeiro de 2018, traçou as principais diretrizes para o desenvolvimento do município ao longo dos próximos 10 anos. Inclusive os elementos norteadores para o planejamento territorial. O planejamento territorial este vai ser o objeto de parcelamento e de ocupação do solo. Essas foram as diretrizes apontadas no plano diretor. Tornar a cidade mais sustentável, acessível, inovadora e inclusiva. Diminuir a ociosidade de imóveis privados não edificados, subutilizados ou não utilizados, inseridos em regiões das cidades que seriam dotadas de infraestrutura e aptas à ocupação. Proteger, conservar e preservar os recursos ambientais municipais, a fim de promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado e assadir a qualidade de vida, objetivando uma cidade sustentável para as presentes e futuras gerações. E aqui, inclusive, um puro reflexo da nossa norma constitucional. O controle do crescimento urbano disperso, a promoção de mesclas de uso em toda a cidade, com a adoção de usos compatíveis com a hierarquização viária, a infraestrutura e as restrições ambientais. mostrando que o planejamento vai estar estruturado através da mescla de uso, que eu creio que quem já teve acesso à minuta já percebeu. O uso misto agora vai ser o uso adotado na cidade, mas não é aquele uso misto livre, é o uso misto compatível com a hierarquização viária. E aí veio o trabalho do Wagner, junto com o ACIR, com a separação de quase... Foram mais, inclusive, mais de 18 mil quinais, que foram trabalhados no uso, para poder estruturar isso tudo ao longo da hierarquização viária do município. O incentivo a novas centralidades e fortalecimento das centralidades já existentes. Todas elas vinculadas à rede estrutural de mobilidade, que é informado-se depois no plano diretor dos eixos do DOT. A priorização do pedestre, dos modos de transporte não motorizado ou do transporte público. Reserva de áreas adequadas para atividades econômicas, especialmente ao longo das rodovias e nos polos estratégicos de desenvolvimento. Promover a inclusão social, reduzindo os fatores que contribuem para as desigualdades e a segregação socioespacial do nosso município. Promover o acesso à moradia a toda a população, com urbanização de qualidade, infraestrutura urbana e equipamentos e serviços públicos. Garantir a preservação e a valorização do patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico. Incrementar a atratividade econômica da cidade, considerando especialmente suas vocações, buscando assim assegurar a todos emprego e reino. Promover a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes nos processos de urbanização. E a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária é resultante dos investimentos públicos e do regramento urbanístico, que agora se dará efeito. Aqui entrariam todos os instrumentos, inclusive a outorda onerosa da operação do solo, da vinda do aí em rural para o urbano, vai ser uma outra legislação. Aqui as outordas do direito de construir e todos os outros instrumentos urbanísticos, que já constavam no plano diretor. E alguns deles serão apenas mais detalhados agora, como é o caso do EIF. O Instituto incentiva a habitação de interesse social com o fortalecimento de parcerias com o setor privado. Lembrando apenas que o empreendimento de habitação de interesse social pelo plano diretor agora foi determinado à permissão de toda a cidade, embora no plano anterior e em algumas legislações voltadas à habitação social, a ideia seria a indução de áreas, mas o plano diretor ouve por bem aí transformar a possibilidade de em toda a cidade serem instaladas habitações de interesse social. A promoção do DOT, que é o desenvolvimento orientado pelo transporte, com indução da ocupação de áreas vagas, do adensamento da mescla de uso ao longo da rede estrutural de mobilidade e a priorização dos investimentos públicos em infraestrutura. Essas eram as diretrizes lá do plano diretor, que foram levadas e tomadas a efeito pela equipe para conseguir elaborar a linha de parcelamento com a ocupação de um jogo só. O plano diretor estratégico trouxe ainda definições no que diz respeito ao adensamento habitacional desejável para cada região, os coeficientes máximos permitidos, a estruturação urbana, centralidades existentes e as centralidades a serem fomentadas. Esses mapas em alta resolução que foram utilizados no plano diretor, eles se encontram ainda no site do plano diretor estratégico de Campeiras e lá vocês podem ter acesso a eles todos em alta resolução. E os mapas utilizados foram mapas de macrozoneamento, mapas dos eixos do DOT e dos eixos complementares viários, mapa da estruturação urbana, o mapa de coeficiente, de aproveitamento máximo constitutivo, o mapa de centralidades e o mapa da rede estrutural de mobilidade. Desta forma, nós conseguimos fazer com que efetivamente o âmbito e o ânimos do plano diretor fossem inseridos aqui dentro da lei de parcelamento e ocupação de um jogo. Lembrando os anexos que nós falamos, e são esses, encontra aqui o macrozoneamento, aonde no verde escuro é a macrozona de relevância ambiental, que inclui a Rapa Campinas, a Rapa Campo Grande e demais fragmentos de mata na cidade que são de alta relevância. Depois temos a parte vermelha, a parte vermelha é a macrozona macro-metropolitana, aquelas que envolvem as principais rodovias que passam pela cidade. O verde, um pouco mais claro, é a área determinada a ser feita no desenvolvimento ordenado, portanto, o nome dela ficou macrozona de desenvolvimento ordenado e que será tratada uma futura lei de expansão do perigo urbano. A parte cinza é a macrozona de estruturação urbana, aonde pega efetivamente a parte urbana da cidade e precisa de uma requalificação, de toda a tensão. Então, esses foram os macrozoneamentos. Pode passar, por favor. Os eixos do DOT, lá vocês encontram em alta definição, podem concluir. Pode passar, por favor. A estruturação urbana, com a parte do Ciatec, região central e aeroporto de Heracópolis. Pode passar, por gentileza. Os coeficientes de aproveitamento, máximo, tanto na parte mais aos arredores da cidade, parte central e as regiões urbanas e intensas. Por favor. As centralidades, aquelas a fomentarem, aquelas existentes. Por favor. Pode passar o próximo. A rede estrutural de mobilidade. Finalizados essa etapa, passamos agora ao parcelamento do solo urbano. A legislação, ela foi dividida, muito embora todos tenham hábito de faraí de uso e ocupação, mas nós optamos pela sequência lógica, parcelamento, ocupação e uso, porque é a sequência normal e natural da utilização da propriedade imobiliária. Deverá ser através do loteamento ou desmembramento, parcelamento de solo urbano. Então, portanto, o parcelamento do solo se dá em duas modalidades, loteamento ou desmembramento. O loteamento urbano poderá ser feito nas seguintes modalidades. O loteamento residencial e visto, o loteamento não residencial e o loteamento de interesse social. As permissões especiais, essa foi a parte que nós até incluímos agora no início para ficar um pouco mais fácil, as permissões especiais são o loteamento de acesso controlado e o cinturão de segurança. O loteamento de acesso controlado é aquele que foi objeto de parcelamento do solo, nos termos da legislação vigente, com permissões de uso de áreas públicas, fechamento, controle de acesso de veículo e de pessoas a título precário. Então, a formação dele é a título precário. O cinturão de segurança é aquele onde ocorre o controle de acesso de veículos e pessoas em horários pré-definidos em determinadas vias públicas ou em um determinado conjunto de vias públicas. Por favor, me dê. As novas tipologias de ocupação são desdobradas em cinco categorias conforme o seu uso e quinze subcategorias conforme parâmetros construtivos. Então, as cinco categorias aparecem aqui, destinadas à habitação unifamiliar, habitação multifamiliar horizontal, destinadas à habitação multifamiliar vertical e destinadas ao comércio, serviço institucional e industrial e as destinadas ao uso misto, habitação, comércio, serviço institucional e indústria. Essas são as cinco categorias e dentro delas, as suas subdivisões conforme parâmetros construtivos. Então, na tipologia habitação unifamiliar, nós encontraremos o habitacional unifamiliar e as suas versões barão-geral do A e barão-geral do B. Como havíamos falado sábado passado, a diferença de barão-geral do A e barão-geral do B são parâmetros construtivos e os índices que ali poderão ser utilizados. A destinada à habitação multifamiliar horizontal com as suas mesmas divisões de parâmetros construtivos. O multifamiliar horizontal e as suas versões A, B e C em barão-geral, que também difere-se, não somente, com parâmetros construtivos. A multifamiliar vertical tem um padrão e a sua versão PG, sua versão barão-geral. Comércio, serviço institucional e indústria, a mesma coisa, o CSEI, voltado para toda a área municipal e as suas versões barão-geral e no uso misto foi utilizado a mesma metodologia. O detalhamento dos parâmetros construtivos de cada tipologia de ocupação encontra-se disponível no portal L1 da minuta de lei complementar proposta. Então a minuta traz lá todos os parâmetros construtivos para cada tipologia. E aí vocês conseguem ter acesso através da minuta. A categoria de uso não-residencial elas são desdobradas em 19 subcategorias. Elas são divididas em 19 subcategorias. O comércio varejista distribuído nas seguintes subcategorias. Comércio varejista de baixa incomodidade, média incomodidade e alta incomodidade. Então dentro das 19 subcategorias de usos não-residenciais, eles acabam tendo essa divisão em baixo, médio e alta incomodidade. No comércio atacadista, distribuído-se com a mesma lógica. Comércio atacadista de baixa incomodidade, comércio atacadista de média e alta incomodidade. Os serviços foram divididos nas seguintes subcategorias. Serviços de baixa, média e alta incomodidade. Dentre os serviços foram destacados os serviços de transporte de alta incomodidade. E em conversa com o Wagner, o serviço de transporte de alta incomodidade é relativo aos transportes de valores. E ainda dentro de serviços, o chamado serviço de referência fiscal, que é o serviço de baixa incomodidade. Que é o serviço voltado a ir permissivos nas unidades privativas habitacionais, na unidade de unifamiliar, e em todas as suas tipologias de ocupação. O HMH, HMV e o HCSI. O HCSE. Que foram os anteriores aqui que nós falamos. A indústria, também distribuída em subcategorias indústria de médio, de baixo, médio e alta incomodidade. A entidade institucional, com a mesma lógica de maçocínio, entidade institucional de baixa incomodidade, média incomodidade e alta incomodidade. E os especiais, que foram distribuídos em duas subcategorias. A UP, preservação e controle humanístico de valor histórico, arquitetônico, artístico, paisagístico e ambiental. E a UR, que é a atividade rural inserida dentro do perímetro urbano. Os mais de 18 mil pinais foram avaliados e existentes. Foram todos eles enquadrados nessas subcategorias. E serão estabelecidos em decreto específico. E aí vai vir toda a lista dos pinais com seus devidos enquadramentos. Muito embora no mapa do jornamento, que eu tenho que o Rogério já possa mostrar, se você consegue entrar em um deles, apenas para o aplicativo, como você consegue chegar muito próximo à sua unidade, qualquer imóvel que você acessar, você consegue só voltar no anterior, Rogério? O imóvel já mostra qual é o zonamento, aqui no exemplo do Rogério, uma zona de centralidade 2, um coeficiente de aproveitamento básico, 2, 2, 3, 2, 3. Há um mais informações, clica aqui, por gentileza, clicando em mais informações, você já encontra todas as tipologias permitidas. Apesar da sigla, é só pôr o mouse em cima, e ele já mostra, comércio atacadista de média incomodidade, baixa incomodidade, aqui caso haja alguma restrição, com o Defat, com o Defat, vão aparecer todas aqui também, e aqui as ocupações, ocupação e uso, e o zonamento, aqui já informa, para que dê acesso a todos. A consulta no aplicativo, pode ser feita pelo endereço, pelo código cartográfico, só para os dois, não gera, código cartográfico e endereço, né? Código cartográfico e endereço. Código cartográfico e endereço. Você me falou que havia uma possibilidade de alguns determinados nomes comerciais e também serem encontrados como estádio de futebol, de tal time. Tem alguns pontos notáveis. Alguns pontos notáveis, é possível você pesquisar pelo nome, né? Nome de loteamento. Nome do loteamento. Muito bem. A medida que eu acho que todos foram acessando, eles vão conseguindo aí, se tiver alguma dúvida na parte das perguntas. Pois não, percaço. O que é que tu faz para achar o aplicativo? O aplicativo, ele já se encontra no site. Ele está no site da Prefeitura, Secretaria de Urbanismo, tem um banner da Lei de Parcelamento e Cuso de Ocupação do Solo. Rogério, aqui está conectado? Você vai entrar no site da Prefeitura. Isso. No site da Prefeitura. Administração. Na tela da Prefeitura tem um banner. No número 3 aqui, participe da apresentação do meu rodo aí. Clicando nesse banner. Ele já vai aparecer. E aqui está o geramento preliminar e o app. Mas dá para puxar no celular também, como já explicou no sábado passado, é possível também ser feito por aplicativo. Está na Secretaria de Planejamento isso aí também? Ou só está no banner? Está na Secretaria de Urbanismo. Não, está no Urbanismo. Está na Secretaria de Urbanismo. É, na CEPLURB, está lá? Isso, está na CEPLURB, exatamente. Porque daqui a pouco some da bandeira lá da frente. Não, isso. Faz o caminho normal, já entra para a Secretaria, porque aí eu acho que a gente tira todas as dúvidas. A Administração, a Secretaria de Urbanismo, o banner se encontra ao lado, nova Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo, chega-se na tela. As fases preliminares, são as fases iniciais que eu acabei de falar, desde 2014. Aqui encontram-se todas as fases preliminares. a metodologia, a minuta, que já consta aqui, o aplicativo e a participação, que todos podem fazer, através aí do Science. É importante mostrar também, né? Isso, a participação. Exato, o cadastro, podem enviar a participação, e aí a gente encaminha uma resposta, assim que terminarmos todos os trabalhos, que eu tenho que ter bastante contas. Pode mostrar. Isso. Do sábado passado para esse sábado, nós não inserimos nenhuma operação, mas que não houve a operação de forno. Mas já fizemos. Isso, estamos... Já deve aparecer. Exato. Foi demandado, só para os que não estavam no sábado passado, como nós inserimos uma minuta de lei, e aí se nós alterarmos um artigo, a percepção de quem vai rever na lei fica realmente muito difícil de encontrar o que foi mudado. E aí houve também uma solicitação do munícipe que estava aqui no sábado, e pediu para a gente incluir uma carta colorida, porque foi alterada. Isso está sendo feito, quando entrar na nova versão, todos vão poder ter acesso, e nós não pretendemos tirar a versão anterior e ir colocando uma versão após a outra para que todos acompanhem exatamente a dinâmica de modificação. Isso se faz necessário. O CMDU participa integralmente conosco. Nós também estamos o tempo inteiro lendo, revendo e revisando o que foi feito. Então é plenamente natural eventuais mudanças, acertos, erros que acontecem, erros materiais, erros de digitação. Isso aí tudo vai ser ainda revisto. E lembrando que há ainda um encaminhamento para a imagem da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que aí sim a minuta proposta passará pela real verificação jurídica de seu conteúdo. Com base nas diretrizes apresentadas no início do plano de diretor estratégico, foram criados oito zoneamentos, respeitando-se ainda a prerrogativa de delimitar as zonas urbanas e de visas físicas, como o sistema viável existente, ferrovias, diretrizes viárias e hidrografia. Para garantir que toda a quadra seja abrangida por um único zoneamento, evitando-se assim a incidência de músculos, parâmetros, construtivos e urbanísticos incidentes no mesmo imóvel. Esse foi um trabalho muito criterioso e técnico feito. Acabou-se aí tranquilamente hoje com aquela problemática de zoneamento, pegando um imóvel com duas tipologias, dentro de dois zoneamentos. Isso hoje, se vocês repararem no aplicativo, ele pega efetivamente a quadra inteira, dividido, óbvio, pelas vias. Os oito zoneamentos foram esses. Zona residencial, com suas respectivas cíclas, a zona mista 1, zona mista 2 e zona mista 4, e o que muda é exatamente o coeficiente de uso. E os usos também. Da lista 1 para 2, muda o uso. A zona de centralidade 2 e 4, e as atividades econômicas em sua versão A e B, conforme a intensidade hidromana. A zona residencial, é uma zona predominantemente de baixa incomodidade, de baixa densidade educacional, admitindo-se usos não residenciais de baixa incomodidade, e aqueles de referência fiscal, nos termos aí da irrealização viária. Caracteriza-se principalmente por áreas periféricas limítrofes ao perímetro urbano, no intuito de reduzir os impactos gerados pela urbanização em áreas rurais, e do controle ambiental. O coeficiente de aproveitamento mínimo é 0,15, e o coeficiente de aproveitamento máximo é 1. E as tipologias permitidas, o habitacional unifamiliar, o habitacional multifamiliar horizontal, o habitacional comercial, serviços institucionais e industrial, esses até 400 metros de área de terreno, e no limite máximo de 3 pavimentos e 10 metros de altura. Os usos permitidos, somente nas vias arteriais e coletoras, o comércio varejista de baixa incomodidade, o serviço de baixa incomodidade, todos eles também é ilimitado a 400 metros de terreno. E em todas as vias, o serviço de referência fiscal, o comércio varejista de baixa incomodidade, serviço de baixa incomodidade, e os especiais, o P e o R. Essa é a carga de risco, hoje, da zona residencial. Dentro daquele zoneamento, Rogério, você consegue afastar um pouco, para a gente ver o município por inteiro? A zona residencial são as zonas aí, com essa cor, né, com azul aí mais claro, eles vão aparecer no mapa, na hora que o mapa atualizar ali, vocês vão poder perceber. A cada apresentação, aonde estivermos na zona residencial, aparecerá a faixa compatível com a cor que vocês poderão enxergar lá no mapa. Essas faixas azuis claras, são as zonas residenciais. Por favor, Rodrigo, vamos para a próxima. A zona vista 1, que ali vai aparecer, um lugar, o que é o amarelo bem forte aqui, aquele amarelo mais claro, e que inclusive acaba pegando boa parte, ou a maior parte da cidade. A zona de baixa densidade habitacional, com mesclas de usos não residenciais de baixa incomodidade, Então, um ambiente onde haverá um pequeno adensamento, e com serviços e com atividades não residenciais de baixa incomodidade. No interior de bairros, será permitido o uso não residencial para atendimento de demanda local, por isso que são aqueles de baixa incomodidade, evitando a necessidade de deslocamentos diários para acessos a serviços e comércios básicos. Os serviços e comércios de média incomodidade serão permitidos somente nas vias arteriais, onde a incomodidade será característica, será de característica própria aí da via. O coeficiente de aproveitamento mínimo 0,25, e máximo 1, com as suas tipologias permitidas e os usos permitidos. creio que essa apresentação entornem bastante claro para todos. Apesar das siglas, elas aparecem na legislação e elas apareceram no começo aqui para que todos soubessem qual é cada uma delas. Podemos ir para a próxima? Obrigado. Obrigado. Obrigado.